Boa galera! Estamos aqui na casa do TR Tchucco Vou mostrar mais o fuscão dele para vocês. Salve Tchucco! E ae Danielson! Beleza? Hoje viemos tatuar o cara Deixa eu mostrar para vocês o serviço Aqui O ETzinho E a frase Deus escreve planos de paz Mas também nos dá a caneta Também dá uma mulher E o outro chupandinho Vai se acabar de chupar né Hoje também fez feita essa daqui O próprio Positiva? Você guarda de morder ou de chupar? Você fodeu Galera, eu mostro o fuscão do Neto para vocês Que logo logo está na estrada também Positiva? A interna já foi feita Tudinho interna Tchucco A interna já foi feita? A interna já foi feita Falta uns detalhezinhos Falta uns detalhe para fazer Mas já está quase pronto A interna está quase tudo pronto Tudo caramelo dentro Colocou o parabrisa onde? Coloquei ontem O parabrisa foi colocado ontem Até a porta está fechando mais bonitinha Olha viu? É isso aí galera Tem que mexer aos pouquinhos né Tchucco? Devagarinho vai ficando pronto Vai ficando bom A frente tem Tchucco? Não vou comprar a frente e ver se eu coloco essa semana agora Colocar a frente dele Aí já vou colocar os farol Que está sem As setas eu já comprei Tem que dar tudo novo aí A parte de calceira Depois é só É só o maiol Vou fazer o maiol Vou comprar aí Vou fazer o maiol também Vai ficar chique se Deus quiser Já já o bichão vai estar rodando Positiva? E quando estiver rodando Eu vou dar uma volta aí É 3001 viu galera É 3001 aí viu 310 caixa seca hein Quero ver se vai manjar no caixa seca aqui ó 310 Vamos estar de arranhação de marcha Perdeu a primeira já era Tem que voltar no começo né Tchucco? Beleza galera O que estiver pronto ainda Estive andando Nós voltamos pro vídeo de novo Positiva? Abraço aí Abraço aí ô Abraço falou galera Lá o Jefinho Jefinho lá Por quem não conhece Eu trabalhei com Eu vou postar depois a foto do Do Vox Do Voxzinho lá Trabalhei com o Jefinho Trabalhei com o Jefinho E o Jacaré também galera Beleza? Trabalhei com o Mercedinho também Que está lá embaixo Não vou lá porque eu estou mancando galera Estou meio preguiça hoje Positiva? Bem com esse dia Mas na volta aí Com o outro vídeo Que estiver rodando já Positiva galera Abraço Seja com Deus tá Abraço Quem puder Segue lá também No meu canal Tchucco 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 Se inscreva Deixe seu like Compartilha O moleque aqui é show de bola Tchucco Tchucco Tchucco